A seleção natural é um dos mecanismos fundamentais propostos por Charles Darwin para explicar o processo de evolução das espécies. É um processo pelo qual características hereditárias, que conferem vantagens adaptativas, são mais propensas a serem transmitidas para gerações futuras, enquanto características desfavoráveis têm pelo menos pouca chance de serem transmitidas. A seleção natural ocorre devido à interação entre os organismos e o ambiente em que vivem. As populações de organismos apresentam variações individuais em suas características físicas, corpontamentais e fisiológicas. Algumas dessas variações podem conferir uma maior aptidão, ou seja, sucesso reprodutivo, para sobreviver e se reproduzir em determinado ambiente, enquanto outras podem ser menos adaptadas. Quando um ambiente muda ou apresenta pressões seletivas, os organismos que possuem características favoráveis têm uma maior probabilidade de sobreviver, se reproduzir e passar seus genes para a próxima geração. Com o tempo, as características benéficas se tornam mais comuns na população, pois são selecionadas naturalmente. A seleção natural não é um processo intencional ou dirigido, mas um resultado do acúmulo de pequenas mudanças ao longo do tempo. Ela pode levar à adaptação das populações às condições ambientais, resultando em mudanças evolutivas graduais. É importante ressaltar que a seleção natural atua sobre indivíduos, mas seus efeitos são observados em níveis populacionais ao longo de várias gerações.